Knockout Poxa Cuphead Essas batalhas são muito cansativas É verdade mano Muito cansativo Se eu pelo menos tomasse alguma coisa Eu tinha uma ideia Não, vamo lá Não não magmei não magmei você não vai me beber porque cara porque eu não sei o que tem dentro daqui desse líquido pode ser muitas coisas que a gente não pode aprender tipo sangue cérebro estômago e etc e eu não quero nem pensar nesse assunto porque é muito nojento bom se você não se eu não posso beber eu mesmo me bebo cara não faz isso esquece essa merda aí isso é muito bom mano filho da viu mangman eu me bebi todinho estava uma delícia isso não foi algo tão mortal tipo me revive seu idiota admite que foi um estúpido por cima do meu cadáver tá bom eu sou idiota ok então gente essa digamos que foi a minha dublação do cuphead tipo eu me esforcei ao máximo então esse aqui é o meu primeiro vídeo de 2022 eu já tô muito tempo sem gravar vídeo né então só pra avisar aí pra vocês que esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo de 2022 e espero também por ter gostado e espero que goste também dessa meia dublagem porque a gente essa dublagem é digamos que eu peguei de um youtuber e tipo eu não achei o vídeo original tentei de tudo não achei tive que pegar um vídeo mesmo dublado e realmente eu do bem então esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo de dublações se vocês querem que o youtube mais coisas aí tipo de personagens é filme e outras coisas comenta aí gente porque isso vai me ajudar pra caramba o que vai me ajudar também é deixar seu like e se inscrever no canal só isso mas isso até a próxima aí tchau tchau tchau